Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Hoje nós estamos no recinto do Gato do Mato Pequeno. Existem no Rio Grande do Sul, como eu já tinha comentado, várias espécies de pequenos felinos. E nós temos então agora com o Gato do Mato Pequeno. Esses animais estão aqui no zoológico. Muitas pessoas pensam assim, será que eles foram capturados para vir para cá? Como é que eles estão aqui? Esses animais foram apanhados em armadilhas, chegaram machucados lá na minha clínica e foram medicados e depois conduzidos até o zoológico, porque muitas vezes eles ficaram muito tempo em contato com o homem e perdem essa habilidade para caçar. Então esses animais aqui estão no zoológico porque foram salvos, porque com certeza eles iam ser sacrificados, porque estavam, a grande maioria, atacando galinheiros. Então, pessoal, isso é uma riqueza, uma propriedade rural ter esses animais. Então eu recomendo às pessoas que têm esses animais na sua propriedade e que estão atacando os galinheiros, que cerquem com tela e está evitado o problema. Porque essa espécie já está entrando na lista das espécies ameaçadas de extinção. Eles desempenham um papel importantíssimo no equilíbrio ecológico, porque eles se alimentam principalmente de roedores. Eles se alimentam de aves e roedores. Eles habitam matas, tem outros que habitam partes de campo, como no caso do gato palheiro, que é um gato lendíssimo, que está mais ameaçado de extinção. E todos eles, então, têm um papel importante na natureza. E se nós não nos preocuparmos em preservá-los, vai acontecer que eles só vão ser conhecidos por fotografias e filmagens. Então, nós estamos agora aqui com o gato do mato pequeno e ele tem, com a coloração dele, as rosetas no seu pelo são diferentes dos outros. E isso faz com que ele possa ser classificado conforme a espécie. Nós temos outras espécies de gato do mato e, com frequência, chegam na minha clínica animais balhados, animais feridos, animais que foram presos em armadilhas e eles chegam muito machucados porque eles tentam fugir, simplesmente porque eles estavam tentando se alimentar. Esse ataque às aves domésticas, por que ocorre isso? Ocorre porque eles não estão mais conseguindo se alimentar na natureza. O homem está desmatando, estão transformando tudo que é mata em lavouras. Então, essa ganância do homem por produzir mais está causando consequências muito graves na nossa fauna. E uma delas é que esses animais, vocês imaginam, uma fêmea com um filhote precisa se alimentar, o que ela vai fazer? Ela vai procurar alimento, então ela vai procurar onde tem aves para se alimentar. E nós, o homem, como um ser inteligente, então tem que preservar e proteger também a sua criação para não ter prejuízo. Eu acho que se cercar esses galinheiros é uma coisa que vai ser um gasto muito pouco em comparação com os benefícios de poderem dizer que na minha propriedade tem gato do mato. Pessoal, um apelo para vocês. Se encontrarem um animal desses feridos, pode levar até a minha clínica que todo o atendimento é gratuito. Esses animais são acompanhados pelo pessoal da Patrulha Ambiental. Muitas vezes, para transportar esses animais, o pessoal liga para mim, eu comunico à Patran para dizer, inclusive, a placa que está conduzindo esse animal. Porque ficar com animais silvestres, transportar ou criar em suas residências, estão cometendo um crime. Então, nós, infelizmente, não temos Ibama em Cachoeira do Sul, embora há anos atrás já teve um núcleo de Ibama aqui em Cachoeira, mas nós temos a Patran, que desenvolve um papel importantíssimo na preservação ambiental. E eles são meus parceiros e nós fizemos um trabalho conjunto. Inclusive, na hora de soltar esses animais, quando eles ficam reabilitados, a Patran acompanha. Nós temos documentação de todos os animais que chegam na minha clínica e de todos os animais que estão no zoológico que têm microchip. Então, não se deve criar animal silvestre, porque isso é um crime ambiental. Uma boa tarde para vocês e até a próxima!